Simplifica 25a³, e a³ também é elevado ao cubo, vezes b², sobre 5a²b vezes b². Podemos fazer isto de várias formas, simplificar várias partes. Quero simplificar esta parte aqui, a³ elevado ao cubo. Isto, de acordo com uma das propriedades das potências, isto será o mesmo que a³ vezes 3. Isto, vou subir um pouco o ecrã, será a³ vezes 3 ou a¹⁹. Também podemos simplificar b vezes b². b vezes b² é o mesmo que b¹. Lembrem-se, b é o mesmo que b¹ vezes b². b¹ vezes b² é o mesmo que b¹ mais 2, que é igual a b³. A última parte, que podemos simplificar logo à cabeça, é isto. Temos 25 a dividir por 5. Isto é igual a 5, ou também podemos dizer que é igual a 5 sobre 1, se dividirmos o numerador e o denominador por 5. Como fica a expressão depois de simplificada? Temos 5a⁹ e ainda temos b². Tudo isto sobre a² vezes b³. Agora, podemos usar a propriedade da divisão de potências. Temos a⁹. Vou usar uma cor ligeiramente diferente. Temos a⁹ sobre a². Como podemos simplificar isso? É o mesmo que a⁹ sobre a² é o mesmo que a⁹ menos 2, que é igual a a⁷. Além disso, também temos, e agora é que isto fica mesmo interessante, b² sobre b³. Isto simplificado fica b² sobre b³ é igual a b² menos 3, que é igual a b⁻¹. Para já, vamos deixar assim. Esta expressão toda simplificada fica 5 vezes a⁷, porque isto simplificado fica a⁷, vezes estes b² todos simplificados ficam b⁻¹. Podíamos deixar assim. Já estaria bastante simplificado. Mas, se não quisermos ficar com uma potência com expoente negativo, temos de nos lembrar que b⁻¹ é o mesmo que 1 sobre b. Se nos lembrarmos disso, podemos reescrever toda a expressão. No numerador, ficamos com 5 e a⁷. E no denominador, ficamos com b. Multiplicamos isto por 1 sobre b. É o mesmo que b⁻¹. E já está. E já está. E já está. Obrigado.